Estamos aqui para falar de filhotes. Esses animais, como uma criança, eles precisam e necessitam ser educados e posteriormente, se quiser, adestrá-los. Educação e socialização canina é algo que você tem que fazer desde o primeiro dia que o animal entra na sua casa. São ensinamentos que vai usar no dia a dia, como ensinar o animal a fazer xixi e o cocô no lugar certo, não latir desnecessariamente. Você também, no dia a dia, consegue ensinar ele questões de liderança, onde ele vai obedecer, onde ele vai começar a se entender no meio social. Isso se chama educar e socializar no ambiente social, que é diferente de adestramento. Adestramento já é um ato onde você incube habilidades no animal e aí sim ele vai fazer aquilo que você deseja por comandos. É bem importante frisar que educação e socialização canina é diferente de adestramento. Para ser feito um adestramento bem feito, tem que se fazer uma educação e socialização bem firme. Trabalhar o comportamento do animal é algo muito importante, mas não podemos esquecer das necessidades básicas do animal, que é a nutrição, suplementação e vacinações, que será muito importante para a saúde deste durante sua vida. Uma dica muito bacana que eu posso dar é que hoje no mercado existe bastante suplementações em forma de petisco. Tenho aqui biscoito, palitos. A grande vantagem desses produtos é que eles vão servir como recompensa. Quando o animal faz uma coisa certa e você vai dar para ele algo que ele goste, acredite, ele vai se estimular a fazer cada vez mais e sempre querendo acertar, para lhe agradar e receber o petisco. A grande vantagem desses produtos é que eles vão servir como recompensa. A grande vantagem desse produto é que, como é, o que tem que se fazer um custo? Amém.